Ajuda a contextualizar esse universo enorme, sem fim. Nós aqui, infinitas, microscópicas, nos achando muito importantes. Mas não somos nada. Nada. Tô gostando de me sentir assim. Insignificante. Também. Cê acha que cê tem razão? Existe. Essa conexão cósmica entre a gente. Falei. Cê gosta de carnaval? Carnaval? Por quê? É, mas... Nós passamos a virada do ano juntos. E depois vem o quê? Entendi. Então a gente podia fugir daqui... Pro carnaval. Eu costumo fugir do carnaval. Carnaval é tão lindo. A vida faz mais sentido no carnaval. Todo mundo feliz. Nas ruas. Aí, viajando naquelas fantasias. Dançando, pulando, suando. A gente não sabe se o senhor é nosso ou é do outro. E a gente esquece de tudo no carnaval. Vão? Pular carnaval juntos? Acho que pode ser bom. Então... Então... Olha aí os BenTVs do canal Brasil em seu hábitat natural. Peraí, o narrador chamou a gente de BenTV? Tô ligado, é porque os humanos acham que o som que a gente faz é BenTV. Isso não faz o menor sentido. Eles não sabem que o que a gente fala é... Imagina o dia que eles descobrirem que a gente tá o tempo todo falando... Tá, cheio. Tá, chega. Já deu.